E o Tricolor espera poder contar com o zagueiro apenas em agosto. O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho. Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar o nome dele, pô. Agora se vira. Milton Caralho, tem 26. Se vira, se vira. Você falou com entusiasmo. Ele defende o Tijuana do México. Eu acho que tem que mudar, eu sugiro. Não adianta mais nada. Você falou com convicção. Eu já deixo aqui como sugestão que o São Paulo proponha a mudança para Milton K. Que tal? Melhor Milton K do que... Eu não sei, acho que não vai dar certo isso. O Tijuana quer dinheiro para liberar o atacante e o São Paulo negocia. O atacante... O atacante. O rapaz. É. O Caralho jogou no Rossário Central, no New England Revolution, nos Estados Unidos, Rangers, de Itaúca, no Chile, Pescara da Itália, Arsenal de Sarandí, Vélez Sarsfield, Dourados do México e o Tijuana. E a média de gols dele não é muito alta, não, viu? Vale lembrar que a janela para transferências de jogadores de fora do Brasil se encerra nesta terça. Fala você agora, velho. Não, eu falo. Engraçado. E o São Paulo também busca um meio. Ah, e o que o São Paulo vai fazer com a gente? Calma. Eu estou calmo. Não, espera aí. Vocês estão rindo aí. Não, espera aí. Ah. Eu ia fazer um comentário sério. Ué, mas como é que... Ah, você fala só... É a notícia. Não, o problema sabe qual é? Deixa eu te falar. Espera aí. Nem que a gente rir, não tem problema nenhum. Vai. Agora que já foi para o espaço. É o seguinte. Olha que você fala assim. O São Paulo... Não, espera. Você fala assim. O São Paulo também está perto de acordo com o atacante argentino, Milton, e segue de 27 anos. Não sei... Ah. Aí, você entendeu. Bom, é o seguinte. Bom, perdi o... Nossa, e agora o que é aqui? Ítalo tem lesão quase que eu li errado também. Será que eu chamo intervalo, você comenta depois? Depois? Não, vamos comentar agora. Ótimo.